Gente, eu tô aqui agora com a Letícia Gebaile, ela é apresentadora aqui da região, apresentadora da região de Sorocaba, eu vou falar um pouquinho com ela. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo, e com você? Também. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Nove anos? E você tá quase do meu tamanho? É. O que acontece? Não sei. Lindona, me fala um pouco do seu programa. Bom, o meu programa, ele se chama Mundo Colorido e ele passa todo sábado, às quatro horas, no 24 da NET. E ele tem várias variações, tem bastante coisa legal. Você recebe convidados no seu programa? Sim, recebo convidados. Tem um quadro que se chama Cozinhando com Amigos Talentosos e eu recebo alguns convidados pra eu cozinhar com eles. Então, as crianças que coziam. Tá, e aí você recebe adultos, crianças, tem atividades pra eles, o que acontece lá? Não, eu recebo só crianças pra gente se divertir. Ah, que legal, sério? Claro. Ou você é convidada? Ah, não sei. Quem sabe um dia, né? É. O que mais que você faz? Eu também apresento eventos em vários lugares. Já apresentei em Barueri, Bauru, em vários lugares também. Caramba, e como que você começou? Alguém te levou em alguma agência, você recebeu esse convite? Você sabe como você começou nessa carreira? Desde pequenininha foi agora? Não, eu comecei aos outros anos, eu era modelo e agora eu sou apresentadora. Você era modelo? Você já fez desfiles igual que a gente conheceu aqui? Sim, já fiz desfiles bastante. Já? Ganhou coroa, ganhou faixa? Não. Não, mas participou e pegou experiência? Sim, participei. E qual que é o seu sonho? Meu sonho é se tornar apresentadora de uma TV aberta. Olha que legal, mas por enquanto atinge o público de Sorocaba. Sim, o público de Sorocaba e região. É? E o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas eu gosto mais de brincar e mexer no celular. Mexendo? Mas já tá assim nessa tecnologia toda? Claro. Tem que ter, né? Hoje em dia dá pra falar com os amigos? Dá tempo de falar com os amigos, com a família? Claro que dá. É? E o que mais que você tem de trabalho? Você já foi em alguma emissora? Já participou de algum programa grande assim? Já fui duas vezes na figuração de Cúmplices de Resgate e também já fui no Raul Gil. Olha, você tem vontade de ser atriz, de atuar? Sim, claro. Também? Tenho vontade. É mesmo? Se surgir convite pra fazer uma novela, como que você vai fazer? Eu faço o teste e com certeza quero participar, né? Ah, que lindo. Então muito sucesso pra você, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Pessoal de Sorocaba, assiste o programa dela. Qual que é o nome? Mundo Colorido. Mundo Colorido. Beijo.